Bom dia, bom dia povo de Deus, a paz do Senhor, hoje é o dia 22 de novembro de 2018 e eu estou aqui hoje no estabelecimento com o meu amigo, irmão, Enoch, Lourenço Marques Enoch Lourenço Marques, e eu me recordo de Enoch, daqueles louvões rapaz, Aquele louvão, você sempre louva muito do, qual o nome do cantor mesmo, é o Voz da Verdade, o Júlio César Júlio César, canta só um pedacinho daquele do Júlio César aí, acho que é grande, tá no banco, né, o nome do louvão A minha vida, ó Senhor, te louvarei, pois meu fôlego é a tua vida, e nunca me cansarei, aleluia, aleluia Posso ouvir a tua voz, é mais doce do que o mel, que me tira desta cova, e me leva até o céu, aleluia Já vi fogo e terremoto, vento forte que passou Já vivi tantos perigos, mas tua voz me acalmou Tu dá ordem às estrelas, e ao mar os teus limites Eu me sinto tão seguro, no teu colo, ó Altíssimo Não há perroio, nem portas Que se fechem diante da tua voz Não há doença, nem culpa Que fiquem de pé diante de nós E a tempestade se acalma Na voz daquele que tudo criou Pois tua palavra é pura Escudo para o que nele crer Que Deus abençoe, irmão Enoque E eu vou estar aguardando lá você louvar a bênção Lá naquela bênção, rapaz Os irmãos estão com saudade já Então fica aí dia 22 de novembro de 2018 É Enoque o quê? É Enoque Lourenço Marques Presbítero ou Enoque? Presbítero, Enoque Lourenço Marques Eita glória Deus abençoe, homem de Deus